Mas enfim, é isso aí galera, olá, boa noite, estou eu aqui com o meu amigo, qual lá? Isso aqui ó, estou aqui com o meu amigo Nicolas e a gente vai falar hoje, vamos conversar sobre as classes de Tormenta 20, porque eu estou com planos para fazer uns vídeos mirabolantes sobre as classes ainda, e quem melhor para conversar sobre elas do que o cara que faz os textos de análise das classes no blog mais de mil dados, né, então o Nicolas ele faz as análises já famosas, galera espera, aguarda ansiosamente, hoje eu li a última que ele lançou que foi a do Ladino, que eu literalmente chorei de tanto rir, por causa daquele teu videozinho lá que você botou lá a montagem, eu quase morri de tanto rir, e hoje nós vamos conversar sobre as classes e provavelmente eu vou defender todas elas porque eu sou desse tipo, tipo ah cara, eu não sou tão chegado a combo assim, eu acho que combo é super estimado, eu prefiro fazer uma história bacana ou o combo servir a narrativa e não o contrário, mas vamos conversar sobre isso, e declaro, Nicolas, seu presente, conversa com a galera, dá um oi. E aí pessoal, pessoal, o Jono também chama de Jim, Nicolas, muita gente me conhece como Janus, eu escrevi... Nicolemos. Nicolemos, não, mas Nicolemos ninguém me chama, é só o Nick pra tudo. Eu escrevia muito no fórum, aí o pessoal do mais de mil dados me convidou pra fazer as análises lá, tem um alcance mais interessante, apesar que o fórum parece que realmente tem tido um pouco visualização, e igual o Sidoso falou, o meme foi literalmente a primeira coisa que eu escrevi da análise, eu falei, eu vou fazer, eu sempre quase faço isso, eu vou fazer uma análise com base nesse meme. Eu já sei a próxima que eu vou fazer, porque eu já sei o meme que eu vou usar. Beleza. Então, vamos conversar e falar sobre isso, não sei se eu vou botar a vinheta aqui, talvez eu bote, talvez não, enfim, vamos nessa. O Nicolas, ele fez as análises do inventor, do druida, do paladino, do bárbaro, do cavaleiro e do ladino agora. E, assim, eu gosto muito de todas as análises, mas eu acho que a que, provavelmente, a análise que mais fez barulho foi a do inventor. Por quê, né? É o inventor. Então, conta aí pra mim, assim, como que foi fazer essa análise, por que você acha que a classe foi a... é a mais desbalanceada e a mais destrutiva do sistema inteiro? O que que o inventor, eu vou pegar uma frase do Della, inventor foi uma classe feita sem a supervisão de um adulto. Eu vou pegar a coisa básica, todo personagem, ele segue uma linha de evolução, primeiramente, onde você controla o recurso dele, exceto o inventor. Até o nobre, que é pra ser rico, é mais pobre do que um inventor. Chegando no nível, ele pode pegar um item mágico de 60 mil, do nada, porque eu inventei, porque eu quis. Existem problemas na regra, porque existe o inventor. Por exemplo, existe a regra de venenos do sistema, e você não pode considerar o veneno como um alquímico, mesmo sendo fabricado como um item alquímico, porque senão o inventor vai dar 50 D12 extra de graça, simplesmente porque ele tem a habilidade que causa mais dano de itens alquímicos. Assim, eles exageraram, mas... Você acha que eu vi comigo que tá tendo uma tendência, pelo menos no próprio cenário, de ter uma evolução tecnológica? Isso tá ficando bem claro, né? Nada contra. Eu adoro personagens de tecnologia. Normalmente eu nem faço personagem com virador. Inventor era pra mim ser mais... Eu adoro o inventor, mas ele não precisava ser tão forte. Ele não precisava ser tão quebrado. Eu gosto tanto de inventor que um dos meus personagens que eu jogava era o Crack. Eu joguei com vocês com o Crisc. O Crisc. Que é o pai do Crisc. É o Crack. Ele apareceu em Rolla Avenger Paladina. Ele é o Goblin, inventor, engenheiro aqui, era o Goblin, que aparece na revista. Sim, peraí, deixa eu pegar aqui a Rolla Avenger Paladina pra mostrar pra galera. E esse era o personagem que eu jogava. Eu joguei uma campanha com ele quase um ano também. O Goblin ali do ladinho tá escrito aqui, ó. Crack, acho que tá ao contrário. Eu não sabia disso. Foi o Nicolas que contou assim, ah, é o meu personagem. Porque o Cassaro tinha pedido pra galera dar as ideias lá, pra ele fazer os personagens pra botar na Rolla Avenger Paladina. Isso, aí quando eu vi ele eu falei, ah não, agora eu tenho dois personagens oficiais em Tormenta. O segundo é o Július, que apareceu durante a campanha que o Guilherme mestrava, do Guilherme de Macaco. O Július contra a Mestre de Dois Navios, também é um personagem que eu inventei. Só que tem uma vulnerabilidade muito grande do inventor, que até mesmo você pegou e falou, né, sobre os recursos. E tem a ver com o mestre saber controlar os recursos. Eu, primeira vez que tava mestrando, quando eu mestrei na jornada heroica, eu não tinha essa noção. E tudo tem a ver com experiência. Então você pega e faz essas coisas, você aprende com as coisas e você vai sabendo lidar. Então, tipo, você não pode deixar o inventor juntar muito dinheiro. O inventor, ele é tipo, sei lá, igual o mercador de Ragnarok, que tinha o mercador. Ele tinha os golpes que você literalmente pegava dinheiro e você tacava dinheiro nos bons. Podia dar muito dano. Porque tava dentro do escopo da ideia da classe, né, juntar dinheiro e bater com dinheiro. O inventor, você tem que dar um... tem que ser sovina, você tem que tirar dinheiro da galera. Você não pode dar muita facilidade, você tem que dificultar. Porque a classe, ela se facilita muito a vida. E eu acho que essa era a ideia. O inventor é pra ele facilitar a vida, é pra ele mostrar pro... Ou pelo menos pra mostrar que a tecnologia avança o mundo. Que a tecnologia facilita as coisas. E que isso vai fazendo com que o mundo comece a avançar. Foi exagerado? Foi exagerado. Até mesmo porque o Chris, que ele era o personagem mais desbalanceado da mesa durante a jornada heroica. Ele carregou o time interno nas costas. E eu ainda brincava. Eu não vou apelar com o Chris. A única coisa que eu fazia é forneir a expoção. Sim. Mas você fazia uma coisa que o Delacorte, ele tinha falado uma vez. Ele tinha um personagem dele que era um guerreiro de espadão, tipo o Gats da Vida. E que ele era muito apelão com o raio de espadão dele. Só que ele sabia que isso ia atrapalhar a mesa. Então ele deixava o espadão amarrado, preso nas costas e usava uma outra espada. O bicho começou a pegar, a coisa ficou feia. Ok, larga a espadinha, pega o espadão e termina o serviço. Faz muito sentido. É tipo, sei lá, é igual o Luffy no... Não, dá spoiler, dá spoiler. Não, não vou dar spoiler. Não, não vou dar spoiler. Mas tipo, é igual o Luffy nas histórias. Ou mesmo o próprio Goku. Tipo, no Torneio do Poder, o Goku vai enfrentar o Jiren. Começa normal, lutando mano a mano. Nem triscou o Jiren. Tá, vou subir o Ki. Bateu nele subindo o Ki. Nada. Super Saiyajin. Zero. Super Saiyajin 2. Nada de novo. Super Saiyajin. O Deus Super Saiyajin, né? O Rosa. Opa, mexeu o rosto dele. Ok. Blue. Vamos pra cima. Aí que começa a brigar com o Super Saiyajin Blue. Então tipo, tá certo que foi muito mais longo, mas ele tipo, é testando os limites das coisas. O quanto de energia eu posso gastar aqui? Mas o problema, pessoal, é igual eu falei, quando o Inventor, ele tem, eu tenho aqui, eu tenho um tier de classes mais fortes, o Inventor tá no nível mais alto. Se o Messi não der nem tempo nem dinheiro, o Inventor ainda vai ser a classe mais forte. Porque ele vai ganhar item do nada. Mas tem aquela, quando eu jogava, quando você viu, a gente jogou durante um ano, eu tava jogando com o Crisky. Ah, eu poderia fazer bomba, não sei o que. Poderia. Eu usei, feito uma vez. Usei duas vezes. Só pra usar, porque a campanha ia acabar, eu não vou poder usar isso nunca. Mas eu conheço, o problema do, não é o personagem, não é o, não é a classe, não é a raça. Normalmente é o combeiro que quer matar todas as baratas com um tiro de bazuca. Assim, eu acho que assim, é válido até o cara poder fazer o combo. Só que tipo, a ideia inicial do RPG não é ser combo. Você não tá jogando, uou. Você tá jogando RPG de mesa. A ideia não é pegar o famoso mata-pilha-destrói. É você criar uma história junto com a sua galera e se divertir. Todo mundo se divertir. Se você vai pegar e vai ficar, fazer um personagem inventor só pra você combar e destruir tudo que tiver pela frente, porra, cara, pega e vai jogar Dark Souls. Saca? Vai jogar Street Fighter. Vai jogar Elden Ring, vai jogar Street Fighter. Tipo, vai fazer outra coisa. Isso a gente sofre muito, especialmente porque eu jogo muito em... campanha de guilda, e guilda são on-shots. Uma seguida da outra. Então, o recurso fica ilimitado, praticamente. Então fica muito fácil pro jogador, eu queimo todos os meus pontos de mana, porque na próxima aventura eu vou estar com todos eles de volta. Aí facilita muito. Os mestres vivem tendo dificuldade pra conseguir balancear, porque todo jogador vai queimar tudo que eles têm, que eles não têm problema quanto a isso. É, isso é foda. Mas, tipo, numa campanha, pelo menos, que eu acho, assim, mais padrão, é algo que dá pra você administrar. E eu dei uma facilitada também na campanha. Tipo, a gente tinha um personagem de um colega nosso que ele era um guerreiro que manipulava o fogo. Ele era um dobrador, né, da classe do Omanac da Dragon Brasil. E quando eu vi que ele tinha ido pra esse lado de elementarista, eu já peguei o ali e falei, ele vai virar um cone quando chegar a parte do final da campanha. Porque Lefeu é imune a fogo. Só isso. Chegou num ponto da aventura, antes dele poder ter a chance de conseguir ter um item pra ficar melhor, que ele não conseguiu fazer nada. Porque ele tava enfrentando os Lefeu e, tipo, ah, cara, vou dar um golpe normal aqui, porque eu não vou dar dano. E ele só conseguiu chegar a ter o item lá fodônico por causa do Nicolas. Porque o Nicolas resolveu apelar num pedaço lá. Tá certo que eu errei também, porque eu errei a escala da arena. Mas, enfim, você tinha usado uma tática muito boa. Inclusive, foi até legal a gente jogando. Que eu falei disso até no vídeo. Que daí você ficou assim, caraca, o que que eu vou usar pra conseguir ganhar? Eu fiquei uma hora olhando minha ficha. Falei, eu não posso usar. Eu falei, eu não tenho como lutar. Eu nunca vou ganhar nesse bicho. E ele, basicamente, ele venceu. Porque ele ia atrapalhar. Porque, sei lá, o Rond, ele tinha lá a lança dele, fudidona lá. Que ele pega e acerta de longe, coisa e tal. Só que, ainda assim, ele atrapalhou o Rond no nível, assim, muito foda. Ele, basicamente, usou espuma expansível pra prender o Rond nos cantos lá. E, tipo, ele podia fazer isso bastante. Então, ele usou a apelação do inventor em pró da narrativa. Não foi só pra, assim, ah, olha só como eu sou foda. Não, ele pegou e falou assim, acho que com isso eu consigo ajudar todo mundo. Tanto que a primeira coisa que ele falou assim, ó, se eu ganhar do C, você vai fazer os itens tudo bons pros coleguinhas? E eu, quando você falou isso, eu já falei assim, ih, lá vem. Aí, eu falei assim, eu vou deixar, cara, só porque provavelmente vai ser uma coisa divertida de ver. E quando você fez, eu falei, caralho, que maneiro. Não, foda-se, eu não vou nem tentar ganhar dessa bota. Caguei. Ficou legal. Eu ainda tô assim, eu tenho que tomar isso. Eu não posso perder a iniciativa. Eu vou usar esse outro aqui que eu nunca usei pra não perder a iniciativa. Então, tipo, ele teve que se virar. Então, tipo, ainda assim, não é uma coisa garantida. E outra coisa que teve recentemente que eu achei muito legal, que eu acho que você deve ter assistido também, que foi Legend of Vox Máquina. Não, ainda não assisti. Jesus! Não assiste Legend of Vox Máquina nem o da Jinx. Caraca! Assiste Legend of Vox Máquina, nem precisa garantir o da Jinx. Tipo, o da Jinx, o... Como é que é o nome do negócio? Não sei, eu sou... O negócio lá de Jinx. A música do Enemies do Imagine Dragons. Tirando isso, eu não sei nada da série. Não, a série lá do LoL é muito legal, inclusive, praticamente é lindo pra caramba. É tipo, igual o próprio Gaveta pegou e falou. Você dá um pause em qualquer cena. Qualquer cena. O que tiver parado na tela é uma pintura. Os caras fizeram, assim, uma obra de arte. É muito foda. Mas Legend of Vox Máquina... É RPG, assim... É um suco de RPG, tá ligado? Tipo, pegaram um RPG, assim, espremeram, botaram ali e falaram assim... Tó! Isso aqui é tudo que você precisa saber pra você se divertir vendo RPG. E tem um dos personagens que é original lá do... Da série, né? Do Critical Role e tal. Que ele é um inventor. E ele tem uma história muito foda. Que é o Percy. É o Percival. E Legend of Vox Máquina tem muitas coisas fodas. Primeiro que... Nasceu de uma mesa de RPG. O Critical Role foi, basicamente, o que inventou todas as streams de RPG. Foi dali que saiu todo mundo. E todos os personagens são dublados pelos próprios jogadores. Porque todos os jogadores são dubladores profissionais. Então isso é muito maneiro. Então você pega e assiste, assim, pá. Então tem que assistir dublado primeiro. Depois eu parei. Assisti tudo. Voltei pra assistir tudo de volta no original. E é muito legal. É muito legal mesmo. E tem o inventor lá. Tem o Percival. E ele é um inventor. Ele tem muitas coisas legais. Tipo, tinha aquela parada da classe pra você... Fazer meio que... Usar uma invenção improvisada, né? Que o inventor tem. Tipo, ah, em cima da hora você faz uma modificação na arma ali. Que ela fica mais poderosa. O Percy usa uma dessas. Que ele faz um rifle. Só que ele faz o rifle. Ele dá o tiro. A parada explode. Daí aquela assim... Ah, essa aqui não tá pronta ainda. Não tá bom o suficiente. Aí, tipo, a arma explodiu. É muito legal. Então, dá pra tirar muitas inspirações legais pra fazer personagens legais. Não só a porra do teu combo aí. E o Chris, que ele era um inventor. Porque era um cozinheiro. E tem no... No Reverie Nights, né? No jogo. Tem um bar do cozinheiro. Eu tenho que comprar o joguinho. Eu tenho que comprar ele. Eu ganhei ele. Eu ganhei ele por causa que a gente vai fazer podcast ainda. Vamos gravar ainda o podcast. Acho que essa semana a gente vai gravar o Reverie Nights. Ou essa semana ou na próxima. E tem lá um bar do cozinheiro. E aí você pega e pensa assim... Pô, peraí. O bar do é muito fraco. Tem gente que fala o bar do é muito fraco. Tem gente que fala o bar do é muito forte. É tipo, é tudo uma questão de ponto de vista. De uso em campanha. E de... E de tudo mais, assim. Então, é... E... Essa parada, tipo... Fazer um bar do cozinheiro. Quer dizer que você pode dar aqueles buffs de comida. Que o Chris que vivia usando. E tinha um buff de comida que todos os personagens sempre usavam. Quando eles lembravam de comer também. Que era de manhã tomar o sopão de velocidade. O cara ganhava velocidade pelo dia inteiro. Então, isso é uma habilidade que o... Que o bar do não costuma ter. Imagina, um bar do cozinheiro. Bom... Sobre bar do... Ele... Sobre bar do... Tem uma coisa muito interessante que o Sr. K. costuma dizer. Bota aí, editor. Põe um negócio na tua cabeça. Bardo não serve para porra nenhuma. Ok? O bar do T20. Vamos lá. Ele tem dois... Existem dois tipos de bar do e a classe. Eu ainda não fiz análise dela, mas... Não é que ele seja fraco, mas... É... Ela tá entre as piores. Ela não faz... Os melhores poderes dela ficam pro... Pior bar. Por quê? Ele tem um monte de poder lá de esgrima mágica. Dança de lâmina. Ah, tá. Aí você tem que ser o quê? Um bar do guiche. Batendo de perto. Você não tem PV pra isso. Você não aguenta porrada. Se o bar do ficar de longe. Bufando e soltando magia. Classe ótima. Bom, média. Não tá entre as piores. Agora, se é o bardo pra bater de perto. Em Tormenta. Eles têm essa falha. Porque ele não aguenta porrada. E não tem nada que ele possa melhorar pra isso. Ele vai ser o famoso canhão de vidro. Diferente da minha análise do Ladino. Que eu coloquei que o Ladino tem como correr. Porque ele ganha velocidade adicional. No movimento adicional. O bardo não. A gente gosta de jogar de canhão de vidro. É até divertido. Eu tenho um personagem no King of Fighters All Stars. Que é o Ash das chamas sombrias. Sei lá. E tipo, ele é muito canhão de vidro. Então, dá um dano absurdo. Mas ele tomou dois hits já, era. É divertido. Tipo, mega poder. Só que frágil. Interessante. É um bardo que não serve pra nada. Mas eu tive spoilers. Eles vão melhorar alguma coisa no bardo em breve. Olha o que parece. Mas eles vão fazer em análise da coisa da Dragon Brasil? Materialista da Dragon Brasil? Provavelmente? Provavelmente deve sair na errata. Agora eu acho que dia 31 saiu a atualização da errata. Ah, teve a atualização da errata. Não sabia. Vai ter. Vai ter. O Guilherme falou, se não me engano, numa das últimas lives. Vai ter agora dia 31 de março, parece. E a cada seis meses. Isso é legal. Porque só é foda pra galera que comprou o físico, né? Que daí... Mas é a vantagem do digital. O digital você pode modificar o arquivo e você baixa de volta. Baixou o novo. Dá pra modificar ele inteiro. Apesar que eles não mexeram nos arquivos ainda não, né? Também deve dar um trabalhinho. Você pegar e mexer no PDF depois. É. Ainda não. Eu acho ainda vantajoso isso. Eu só... Como eu até falei pra um comentário do jogador, tipo... Ah, nossa. O Tormenta 20 e o Terminal RPG não são balanceados. Eu acho que a ideia nunca foi ser. Nunca foi mesmo. Então, tipo... Nunca foi a ideia ser balanceada. Não é um RPG online isso aqui. Nem vai ser base pra RPG online. É outra coisa. Isso é RPG de mesa. Não sabe? Se vai ser poderoso ou não, isso vai depender também do mestre. E não só isso. Bom, pelo que o Tobe do Ameaças, né? Até a reforma monsograta que eles colocaram no dragão. Eles pretendem colocar as ameaças em nível. Falar, ah, vocês querem combar? Os bichos vão estar combados. Agora vocês podem combar. Agora vocês têm justificativo. Por exemplo, vamos pegar um dos exemplos que tem lá, que é o Necromante. Eles deram duas vidas extras pro Necromante? Ninguém. Ah, mas por quê? Porque tem dois bichos que ele ignora por golpe. É, que ele faz o... Ele joga os servos na frente. É, mano. Isso é maravilhoso. E é isso que eu quero. Tornar o jogo mais difícil. Eles vão... Eu quero ver a adaptação desse mês. Que eles vão colocar de Elden Ring. Elden Ring é um... Que é Elden Ring. Então, eu acho legal. Eu quero que o jogo fique mais difícil. Adoro interpretar. Adoro usar. Mas eu acho broxante pro mestre. E pros outros jogadores. Porque tem um cara que é Devote. Ele é um que dá uma pancada que dá mil de dano. É foda. Ah, cara. Mas eu acho que tem que ser assim mesmo. E do tipo... Até a gente tinha conversado quando saiu a Reforma Monstra Gráfica. Que você ficou meio puto. Você ficou tipo... Ah, porra. Agora não dá pra fazer engenharia reversa e tal. Eu, particularmente... Eu não quero fazer engenharia reversa dos bichos. Tipo... Ah, vai dar trabalho demais pra mim. Vai me dar muito trabalho. Mas eu gosto de fazer as fichas dos monstros pensando nos jogadores. Então, ah... Pra você fazer, sei lá... Aventura pronta. Você tem que pensar num todo. Então, ah... Personagens de 15º nível. Podem ter uma quantidade de X... Entre essa e essa de... De... De defesa. Eu tenho que fazer o bicho ter X de ataque. Pra poder chegar nesse ponto. Pra ter uma probabilidade ali. Que o próprio Guilherme tinha explicado isso num post no... Na Masmorra de Valkyrie. Que eles deviam ter feito uma matéria dessa porra na Dragon Brasil. Não fizeram. Até hoje. Tá lá, tipo... Pra explicar como fazer um nível de encontro. Sabe? Pra galera... Pra ensinar a galera a fazer isso. De repente o... O Rafael... Rafael, né? O nome do irmão do Guiz. De repente o Rafael, ele bota isso no Dicas de Mestre. A partir de agora. Então, tem essa coisa. Eu queria poder opinar mais nisso. Mas eu não tenho cacifra pra pagar 20 por mês. Pra... Pra Dragon Brasil. Isso é foda. De repente vai. Manda uma mensagem... Manda um e-mail pra eles. Pra ver se... Se ajuda. Até vou até anotar essa ideia aqui. Eu acho... Realmente como calcular a dificuldade do encontro. É uma coisa que falta. Que eles têm que colocar. Mas primeiro eles vão ter que... Como eles vão modificar os bichos. E esses tempos... Esses tempos atrás. No servidor que eu jogo. Um mestre fez uma coisa muito legal. Que eu achei. Ah. Vamos colocar um encontro de ND9. Né? Um grupo de ND... Os personagens eram em média de ND7. Então um encontro de ND9... Difícil. Foi um pouco mais desafiador e tal. E era pra encerrar a aventura. O que ele fez? Colocou uma criatura de ND7. E um... Um perigo de ND7. Juntos. Por exemplo... É uma avalanche... E vocês estão lutando durante ela. É uma coisa extremamente... Diferente. Isso teve uma dica em alguma revista. Acho que teve essa dica já. Que falaram pra compensar. Pra poder equilibrado. Tipo... Tem um encontro. E junto desse encontro você bota... Efeitos adversos. Ah... Tá tendo uma luta com vários inimigos. Né? De que isso tecnicamente... Não seria tanto problema com os personagens. Mas... A sala... Tá com gás venenoso. Pei. É isso. Já... Elevou a dificuldade lá em cima. Porque o cara tá com perigo. Na jornada heroica. Na jornada heroica eu falei isso? Na jornada heroica não. Na jornada heroica? Acho que até na jornada heroica eu falo disso. Mas não é na jornada heroica eu falo. Eu falo na vingança élfica. Eu fiz aquela minha campanhazinha da vingança élfica. Né? E nessa campanha da vingança élfica... O que que eu fiz? É... Eu... Peguei... E... No encontro final. Na batalha final. Eu fiz um... Uma chuva de meteoros. Porque... Tava rolando durante a flecha de fogo. Então eu peguei assim... E... Pra poder ter o equilíbrio das coisas... Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer muita coisa. Porque... É... Eu tava... Iniciante mestrando T20. Todo mundo tava aprendendo. A gente tava jogando com os personagens meio que do playtest ainda. Então tinha muito quando absurdo. Tipo... O tornado da dor. Tava muito absurdo aquilo. E... Eu tava... Tentando equilibrar as coisas. Então tinha... O fator aleatório. Dos meteoros. Só que os meteoros eles eram sorteados aleatoriamente. Pra cair lá. Tinha uns pontinhos. Eu já rolava o dado e tal. Pra ver aonde caia. Onde não caia. Eles tinham que fazer um teste de percepção. Ou de intuição. Pra tentar saber aonde que ia cair o próximo meteoro. Tipo... Ficou legal. Não ficou... Tão desafiador ainda. Porque eles conseguiram passar muito de boa. Então na próxima vez que for tentar. Eu vou tentar... Dar uma melhoradinha nesse... Nesse ponto. Que eu vou fazer isso pra iniciativa T20. É uma das coisas que eu vou colocar. Minha aventura final. Versão para qualquer pessoa jogar. Legal. Eu lembro que você tá tentando ver se eles autorizam uma aventura oficial. Mas toda alterada. Naquela lá não tem problema. Aquela lá é mais um teste. Um teste de escrita, design. E pra testar também encontro. Se as criaturas que eu criei vão estar num nível razoável. Pro nível que eu tinha proposto. Então é um teste. Um teste grande. Bem trabalhoso também. Mas eu queria ver como é que eu conseguia fazer. Funcionou. Funcionou bem ainda. Tenho que ainda terminar as últimas criaturas. E chamar alguém pro playtest. Pra testar. Inclusive a gente chegou a três espectadores. Agora baixou pra dois. Mas ainda assim tô muito feliz. A gente chegou com a gente que tava assistindo. A minha noiva tá assistindo pela minha conta. Tem vários fatores legais que tão além de simplesmente o combo. Que nem você até tem uma das suas análises que é do Druida. Caraca. O Druida ele é uma classe muito complexa. Complexa demais. Inclusive a Kelly. Nossa amiga que jogou com a gente. A jornada heróica. Ela... O primeiro personagem que ela fez foi a Druida. A bióloga resolveu fazer a Druida. Time biólogos. Só que daí tipo. Tem tanta opção. Tanta coisa. Que ela não soube direito. O que ela fazia. Ela não sabia se ela ia pro lado de virar. De forma animal. Ou se ia pro lado de magia. Eu tô sofrendo com isso em Mutantes Malfeitores. Eu não sei o que personagem fazer. Porque simplesmente você tem infinitas opções. Quando você tá apresentando RPG. Pro... Pro um novato. A pessoa que não conhece o sistema. Não conhece as classes. Fala. Esse aqui é o Druida. Ele é um personagem que é voltado à natureza. Ah. O que ele tem? Ah. Ele tem um bicho que anda com ele. Ele solta magia. Ele vira bicho. Caramba. Isso é legal. O que eu faço? Eu não sei. Porque tem muita coisa pra você escolher. Mas ao mesmo tempo que tipo. Isso é assustador. Também é muito legal. Porque aquela assim. Caraca. Sei lá. Ele pode emular alguma coisa que ele viu na TV. Tipo. Ah. Eu assistindo lá. O Sombra. O Sombra. Ele tem tantas coisas. Tanta coisa. Ele pode ser guerreiro. O Sombra. Ele pode ser um ladino. Ele pode ser. Até um paladino. Se você quiser extrapolar muito. Mas o paladino é muito dark. Isso aqui é legal, cara. Ele pode ser um arcanista. Um feiticeiro, no caso. E é muito legal. Isso. De o cara pegar. Assistir. Pô. O cara assistiu Legend of Vox Machina. Viu Percy. Lá. No mercy. Percy. Quero fazer um pistoleiro. Pô. Matt Fisher. Vamos lá. Vai querer fazer. Quer fazer ele criando os inventos? Ou quer fazer ele só sendo o cara das pistolas? Só o cara das pistolas. Tá. Conserve o guerreiro. Vamos embora. Ah. Eu quero caçar os malfeitores. Então bora. Vamos fazer um caçador ali. Isso é que a galera tem que tirar um pouco da cabeça do combo. Ficar montando ficha pra você criar combo é legal. É bacana. Faço muito. Até pra você também ir testando os poderes. Ver quais assim os que combinam mais com você. Mas criar o personagem com base no conceito é mais legal. É muito mais legal. Eu tô montando um personagem novo numa campanha que deve começar em breve. O conceito dele é que ele era um Goblin detetive. Porra. Eu peguei a Ladino porque vai saber fazer de tudo. Não porque Ladino... Porque simplesmente ele vai ter muita perícia. Vai ter muita perícia. Com poderes legados. Investigação, detetive, não sei o que. E é pra isso. E assim, tem uma coisa que eu tava pensando. Tipo, ah, Ladino não tem muitos poderes. Mas se você prestar atenção, as perícias são poderes. Elas têm uma função. Só que é uma função muito mais narrativa do que necessariamente de combate. Então a galera normalmente pensa no sentido de combate e esquece que você pode combate pra narrativa. Do tipo, teve uma vez que a gente tava jogando na jornada de herói que ninguém tinha perícia conhecimento. É, incrível. Ninguém tinha conhecimento. É aquela assim, eita rapaz. E cara, e você tem umas paradas, tem umas habilidades dentro das próprias perícias que você pode fazer. Elas sendo treinadas nas perícias. O Ladino, ele pode fazer tudo. Eu xingou o mago. Como você não tem conhecimento? A gente xingou ele. Como você não tem palpite fundamentado? Por que você não tem conhecimento? Por que você não tem o raio do campo de força? A gente ficava muito revoltado com isso. Foi muito engraçado. O Lucarlo, ele colocou a imagem do personagem dele na masmorra. E eu falei isso. O único arcanista da história que chegou no nível 20 sem campo de força. Sem campo de força. E ele sobreviveu. O Cristiano do Mais de Mil Dados, amigo meu. Ele postulou lá. Mago sem campo de força. Ele ganhou. Ele devia ganhar um poder por desvantagem. Ele tava jogando com desvantagem. Mas assim, foi legal. Foi interessante até. Inclusive, o final dele foi o mais inusitado de todo. E cara, a gente mudou o futuro e eu desapareci. Porque eu não nasci. É, quando falta é uma tristeza. É legal não ter... Eu tenho a equipe toda preparada. Caraca. Dori e Gabi, eu adoro quando falta alguma coisa na parte. Minha mesa atual não tem nenhum healer. Os players fodem. É muito legal. Cara, isso aconteceu no começo da jornada heróica. Que a gente jogou. O Lucas, que ele era o dono do guerreiro... Do Elemental do Fogo. Ele tinha montado um personagem que ele tinha amado. Ele tinha feito... Era tipo um índio norte-americano. E ele tinha um lobo em chama. Chamado chamusca. E pá. E não sei o que. Eles foram sem healer. Eles morreram com os golpes. Por isso que tinha chamusca nos... Por isso que tinha chamusca nos NPCs. Eu nunca perguntei o motivo. É, era o bichinho dele. E aí, tipo... Eles morreram pros glop, cara. Na primeira... Na primeira masmorra. Eles morreram, tipo... Logo de cara. Que eles não tinham healer. Aí depois que entraram vocês. Eu lembro ainda. Logo no começo, nosso. Quando aparece aquela maga que solta bola de fogo no grupo todo. Que todo mundo ia morrer. Eu só não morri com... Porque eu falei... Ah, o item que o inventor dá pra fazer com esse dinheiro é uma couraça de gelo eterno. Gelo eterno me dava resistência a fogo. Eu não sabia que ia acontecer. Você aguentou por pura sorte aquela parada. Aí depois vocês pegaram e viraram. Eu não sei se eu tinha morrido. E vocês viraram... Eu lembro que quando eu joguei a jornada heróica... O nosso arcanista morreu. Que tomou um crítico. E cara, eu genuinamente... Eu tava jogando com a minha paladina. A minha paladina é cabeça quente. Eu genuinamente fiquei... Pucto! Eu peguei e falei pro mestre... Eu quero dar uma surra nesse cara. Que sobrou um. Sobrou o Ruskel. O atirador. E aí, tipo... Rolou uma briga na mesa. Porque eu queria pelo menos dar um murro na cara do cara. E ele não deixou. E eu tinha passado na SEAD, cara. Porque eu já tinha lido a aventura. Aí, tipo... Eu tinha passado na SEAD, cara. E ele não deixou. Ah, que ódio, cara. Pelo menos um murro desgraçado. Ele não deixou. Se fosse mestre dessa mesa, eu faria a sequência dessa mesa com os players fantásticos. Só pra ver a interação. É, na verdade, a ideia é que, tipo... Ah, um outro time foi fazer outras coisas. Assim, nossa. O Lucas, ele ficou chateado e falou... Pô, eu tinha gostado de verdade desse personagem. Eu vou usar o meu personagem antigo. É por isso que ele entrou o guerreiro dele. Aí, cara... O T20 tem a opção de você ser Osteon. Não dá pra ser fantasma. É, pode ser Osteon. Pode ser Osteon. A ideia é ser, tipo, o time inteiro Osteon. E o pior, eu tava olhando. Eu tenho essa mania. No servidor que eu jogo... É... One-shots. Eu tô com quatro personagens. Na cada... Quantos níveis você abre um slot novo de personagem. Três deles são ótimos. Eu adoro a perca porcaria da raça. A raça é divertida, cara. É muito legal. Eu tinha jogado algumas mesas com um personagem. Logo que tinha saído o... No playtest, eu resolvi fazer um Osteon. Que é o George Teflon. Por que me veio a ideia da piada com o Teflon? Não sei. Simplesmente me brotou na cabeça. O Teflon. Porque, sei lá... Tinha uma sonoridade legal. E eu resolvi chamar ele de George porque é um nome comum. As pessoas, às vezes, elas subestimam o poder de um nome comum. Personagem da minha mesa se chama Rosana nas alturas. Nomes brasileirados são os melhores. Essa ficou boa. O foda é quando é a piada com duplo sentido. Mas, cara... Isso são coisinhas, assim, tipo... O combo não traz. Se você monta o personagem só pelo combo... Não tem essas coisinhas. De repente o nome, mas... Eu falo muito, pessoal... Você monta pelo combo, você só tem um monte de números. E tem um amigo meu, o Victor, tirando... Ele gostava muito de falar... Tipo, ah, o pessoal... Eu falo, gente, vocês estão roubando em joguinho de imaginação. Vocês estão querendo passar a perna. Você não vai ganhar nada. É só imaginação. A gente está querendo aqui divertir. Dori e Gabi, o pior é que tem gente que gosta do modo combeiro. O lema, jogue do seu jeito, do RPG, está aí para isso. Não! É aí que está, tipo... Nada contra. Nada contra. E, assim, não existe jeito certo de jogar RPG. Você joga do jeito que está divertido. Isso está certo. Mas tem a questão da galera que exagera um pouco. E que tenta enfiar na cabeça dos outros... Que o combo está certo. Ou que fica explorando o combo de uma maneira tão intrínseca. Tipo, estraga o jogo. Ou a galera que fica se preocupando com o equilíbrio no jogo de imaginação. Não tem equilíbrio no jogo de imaginação em que o mestre pode criar a regra na mesa, na hora. Mas nessa questão de... Ah, o combeiro não... Ele joga, igual eu falei, ele joga por número. Por exemplo, eu... Esse personagem que eu estou criando, o... O Goblin Itetive. O nome dele é Klaus. E ele tem um cachorro. A primeira coisa que eu pensei era o nome do cachorro. É o Reginaldo. Por quê? Porque é Reginaldo. É o nome disponível. É o nome, é o nome legal. E simplesmente... Vai ser tudo voltado. Não, tem que comprar comida para o Reginaldo. Eu vou deixar... Ah, vai começar o combate. Eu faço o Reginaldo, sai correndo. O combeiro esquece que existem outras coisas além dele. E vira só número. Ah, o Dory, o Dory e o Gabi, falou aqui que... Ele teve que botar a mesa em ato por causa do trabalho. É foda. Não, eu ia até citar isso agora que você falou de tudo, Dory. É, tipo, se o pessoal pensasse só em número, os Nerdcasts de RPG não tinham sido tão maneiros. O próprio Critical Role não tinha ganhado tanto fã. Porque a galera não pensou no combo. A galera pensou em montar uma história legal com todo mundo. A galera se divertia. E eles se divertindo, divertiram quem assistia. Isso é uma coisa legal. E outra coisa legal também é que no Critical Role eles estão cagando para o chat. E eu acho isso ótimo. Eles jogam entre eles e ponto. Tem o chat para a galera interagir entre si, para ter ali o... sei lá... Para ter uma métrica de como que está a aventura e tal. Mas eles não leem o chat. O chat está ali e está ali. E eu acho que isso falta nas mesas de tormenta. Ignorar o chat. Eles deixam muito... Muito na mão do chat. Deixam muita coisa na mão do chat. O pessoal está colaborando, está ajudando. Tudo bem. Mas é porque gosta do seu trabalho, não é? Porque... Ah, eu posso dar um bônus. Vou fazer um voto aqui que vai atrapalhar a mesa, vai ajudar a mesa. Não. Mestra. Mestra do seu jeito. Joga do seu jeito. Para te falar. Quem estava lá pelo jogo, vai continuar lá. Estão ajudando ou não? Não. E tipo... Tem o momento clássico que foi quando o chefe pistolou com o chat. Que ele pegou e soltou um vai a merda no chat. Primeiro que eu ri pra caralho daqui. Eu falei assim... Isso! Estava merecendo. Eles estavam merecendo tomar essa. Só que aquela... Se ele tivesse pegado, fechado o navegador e estivesse prestando atenção no resto da galera e não lendo a porra do chat, ele não tinha espistolado. Se você não vê que o chat existe... Não tem o que fazer. Que os olhos não veem e o coração não sentem. E o pessoal também está dando muita trela para o chat. É um diferencial? É um diferencial que eu acho que não tinha que ter. É tipo... Joga o jogo aí e vambora. É... Uma coisa que eu achei que eles fizeram certo agora é no... Regra da casa. Quando começou, eu até zoava. Eu falava que o nome do quadro devia ser erro da casa. Porque eles queriam tirar a regra na hora, lembrando... Não ajuda. Se você quer corrigir a regra, se você quer tirar a dúvida dos jogadores, tem que ser uma coisa discutida, tem que ser uma coisa pensada... Roteirizada. Roteirizada. Fala, ó... As perguntas do regra da casa, vocês vão mandar para esse e-mail. E as regras da casa... O tema de hoje vai ser combate. O tema de hoje vai ser ND. O tema de hoje vai ser isso. É isso. Fala, não vai pegar a pergunta do chat e imediatamente responder. Não, não dá certo. Você pode ser o melhor mestre, o cara vai... Em algum momento você vai esquecer, em algum momento você vai confundir, em algum momento você vai se contradizer. Ah, recebi por e-mail. Ah, chegou para o dela, mandou para o chat. Ah, não, isso aqui é assim, assim. A gente já sabe todas as respostas, a gente já tem todas as perguntas. Isso é uma coisa que eu estou elogiando. Agora eu tenho que mudar meu meme. Agora volta a ser o regra da casa, não o erro da casa. É, o Dori Gabi falou que o pessoal do Nerdcast RPG editam. Sim, eles cortam, só que eles cortam pelo dinamismo e para montar a narrativa, para ficar bonito, para ser um audiodrama. O Nerdcast RPG não é tanto mais Nerdcast RPG. É um audiodrama em cima de uma mesa de RPG. Mas ainda assim, o Azaghal, ele não montou a porra do padre Azaghal, porque era mais forte. Ele montou um personagem que era velho, velho ranzinza, igual a ele, inclusive. Mas ele montou o velho ranzinza, por quê? Porque ele achou que ia ser bacana ter um velho religioso ranzinza, exorcista. E os outros, mesma coisa. Na primeira mesa do Nerdcast RPG, foi a mesma coisa. Eles montaram porque ia ser engraçado, porque ia ser divertido. Tem o Cyberpunk. O Cyberpunk, eu acho que ele teve alguns dos maiores erros que eles tiveram, que foi ir na onda da audiência. Porque teve a parte 2 que eles fizeram, que foi Osóbis e seus amigos. Foi o pior Nerdcast RPG que eles fizeram. Pior. Foi um cu. Porque ficou todo em cima da Azaghal, ficou um saco. Aí, na terceira parte, eles pegaram e falaram assim, opa, a gente errou a mão aqui, volta pro time. Porque não é um programa exclusivo da Azaghal, caralho. É da galera inteira jogando RPG. E aí, eles arrumaram tudo e teve os momentos épicos de todos os personagens. E aí, isso, agora vocês voltaram pro Nerdcast RPG. Voltaram pro negócio bacana. Então, tipo, as coisas têm que ser feitas da maneira correta. Tem que ser feita de uma maneira que pareça legal. E a essência do RPG é essa. Tem que fazer um negócio pra ser legal. Se todo mundo tá concordando em secundeiro, show. Todo mundo junto com o bando pra destruir os números. E o mestre se fuder pra conseguir vencer isso. É um bom treino. O mestre vai usar só os Dark Link contra eles. As próprias fichas. Acontece, acontece. Mas, tipo, vamos fazer um teste aqui. Porque eu quero entender aqui ou aprender os jeitos de me virar contra combeiro. Beleza. Todo mundo junto fazendo a mesa só combo. Show. É isso. Se todo mundo tem que jogar da maneira que se divirta. O que tá falando ali. Os personagens de Calcustro são pessoas normais. Problemas reais, defeitos. Mas você pode colocar isso em qualquer... Em fantasia. Em fantasia tem. A vantagem de você estar interpretando. Ah, o Crisky que eu jogava. O Crisky, ele era um óbvio cozinheiro. E eu usava... Eu fazia sotaque assim. O Crisky falava desse jeito, né? E aí, meu chato? Eu posso te ajudar? É aquela crítica do personagem. Podia falar que ele era manco. Que ele era gordo. É só... Você tá criando o seu personagem. A diferença é que em Call of Cthulhu, quanto mais tempo você joga... Pior seu personagem fica. Essa é a diferença. Dá pra notar, por exemplo, no Nerdcast RPG. O quão destruído eles foram ficando com o passar do tempo. E no fim das contas, sobrou quase ninguém. Acho que o único que sobrou foi o Rex. Acho que é. O Rex é o único que sobrou no final do Nerdcast RPG. De Call of Cthulhu. Eu joguei pouco com o Call of Cthulhu, mas o pouco que eu joguei, eu sei como é. Eu quero ter mais contato com o Call of Cthulhu. Eu queria ler os livros do HP Lovecraft. Eu sei que o Lovecraft era um cuzão. Tenho plena noção disso, mas as coisas que ele criou foram muito legais. Mas tem uma coisa que a gente tem que cancelar e tem que bater muito. Que é em nazista e em purista e em extrema direita. A gente tem que cobrir ele de porrada. Purista morto. Nazista é crime contra a humanidade. Já tá errado por si só, mas é que tem que continuar dando porrada neles. Enfim, então purista não é gente. Até porque não existe. Exatamente. Ou então Paladino de Haradaki. Caraca. Teve uma vez que eu... Eu critico, sim. Ele não é um personagem bondoso. Não tem como ser. Ele é a prova da escravidão. Por isso que eu sou muito relutante de Tauron ter tido Paladino. Paladino, sim. Eu olhava assim, como que Tauron tinha Paladino? É um erro da regra. Não poderia ter. Foi um erro. Foi um erro. Ele apoiava a escravidão, pô. A sociedade inteira de Tauron era apoiada em escravidão. Então, tipo, não tinha porquê. Mas tá lá. Até que eu fiz o meu vídeo e tá errado. Eu quero ainda fazer um compilado de todos os vídeos das divindades. Ia virar um vídeo de duas, três horas, mas eu fazer todos eles corrigindo os erros. Aí eu falo assim, ó, gente. Paladino de Tauron, ele tinha... Tauron tinha Paladinos. Contudo, eu não concordo porque ele apoiava a escravidão. Mas tá lá. Antigamente tinha. Fazer o quê? Eu quero muito agradecer as pessoas que assistiram ao Dory Gabi que aparece de vez em quando aqui no chat. As pessoas que vão assistir esse vídeo quando eu botar ele no YouTube. Vai ter umas edições, uns cortes, coisa e tal. Mas é... É porque é bom, né? Tem que dar uma agilidade. Tem quase uma hora de gravação. Quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer a você, Nicolas, meu parceiro, grande amigo. Eu quero ainda fazer mais vídeos junto contigo. Quero fazer um vídeo falando sobre as classes mesmo, que ainda vou fazer isso. Um dia. Quando o mestrado me permitir... Depois que o mestrado me permitir. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Desejo uma boa noite, uma boa janta. Se cuidem. Só pra deixar um spoiler pro seu vídeo. Opa! Vão melhorar o... Bardo. Estão pedindo pra melhorar o Bárbaro. Amém. Porque o Kassaro, e eu concordo com ele, falou o seguinte. Bárbaro tem que causar o maior dano do jogo. É isso. Ele deveria ser a classe que chega com um machado gigante. Você tem medo daquela merda, porque ele vai destruir o mundo. Mas não. Aí você chega no Tormenta. O Guerreiro causa mais dano que ele num hit. O Cafador dá 200 dados de dano extra. Até o Cavaleiro, se você fizer o combo da investida, dá 50 dados extra. Bárbaro, mais 2 de dano. Eu fiquei sabendo que vai mudar isso. Talvez vai mudar. Eu apoio. E, bom... Quando e como vai saber. Que as classes melhorem. Que nerf a magia. Que nerf magia. Que magia é quebrada. Magia sempre foi quebrada. E que nerf inventou. Então, brigadão pelo convite, Jonathan. Quando você quiser, é só chamar. E quando for testar a nova campanha, pode chamar aí. Ah, vou sim. Vou chamar. Eu vou fazer outro personagem. Dessa vez não será um inventor. É isso aí, galera. Tchau, tchau. E boa noite. Tchau. Valeu. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.